Para quem dar a mão à paz Ajudando no que for capaz Para quem não quer mais demais Parabéns, parabéns Para Dorival Jobim João Gilberto mostraram pra mim Tudo que mostraram pra mim Parabéns, parabéns Para aquele gol de trás Garrochinho aquele foi demais Gol de placa é assim que se faz Parabéns, parabéns Para aquele amor fiel No meu Tiago, no meu Daniel Esse amor é coisa do céu Parabéns, parabéns Parabenizar alguém É um jeito de amar também Para saudar a quem É do bem e faz bem Eu aqui nessa canção Uso apenas emoção Quero nessa louvação Ir além, muito além Para quem faz um bom café Bem quentinho como a gente quer Ai, que gostoso que é Parabéns, parabéns Quem não se acha não Quem não se acha não Sinal vermelho não se avança não Nem joga sujeira no chão Parabéns, parabéns Parabenizar alguém É um jeito de amar também Para saudar a quem É do bem, é do bem Eu aqui nessa canção Uso apenas emoção Quero nessa louvação Ir além, muito além Para quem não dar a mão Ajudando no que for capaz Para quem não quer demais Parabéns, parabéns Para Dorival Jobim João Gilberto Que calor sem fim Por tudo que mostraram pra mim Parabéns, parabéns Para aquele a gol de trás Gauchinho aquele foi demais Gol de placa é assim que se faz Parabéns, parabéns Para aquele amor fiel Meu Tiago, meu Daniel Esse amor é coisa do céu Parabéns, parabéns Parabenizar alguém É um jeito de amar também É para saudar o que tem É do bem e faz bem Eu aqui nessa canção Uso apenas emoção Quero nessa louvação Ir além, muito além Para quem faz um bom café Bem quentinho como a gente quer Ai, que gostoso que é Parabéns, parabéns Por tudo que tem Por tudo que tem Parabéns Happy birthday, everyone.